Olá pessoal, olá você que está aí no canal do Júlio Mar Silva e também aqui no meu perfil no Instagram. Eu estava olhando aquelas imagens, que são imagens chocantes lá do Rio Grande do Sul, e eu fico observando o seguinte, que muitas pessoas não querem dar o braço a torcer de que aquele desastre ambiental que está acontecendo ali, não tenha a ver com as mudanças climáticas provocadas pela destruição das matas, da desregulação do nosso ecossistema por conta de grandes desmatamentos, e tudo isso vai resultar ou em muita chuva, ou muito sol em determinadas regiões, ou muito gelo em outras regiões. E eu estava vendo também uma imagem chocante no México, onde lá choveu gelo. Grande prejuízo para todo mundo, tendo seus carros quebrados, as suas casas danificadas por conta de uma chuva de gelo. E de repente aqui no Brasil, altas temperaturas na região sul do Brasil, no Rio de Janeiro e outros lugares, uma realidade que era vivenciada apenas pelo nordeste brasileiro nos últimos anos. E agora o sul do Brasil sendo destruído. O Rio Grande do Sul praticamente foi destruído nos últimos dias pelas fortes chuvas, que não pararam, tende a piorar, barragens estão sendo destruídas e a gente tem que parar para se perguntar o que nós, enquanto sociedade, enquanto habitantes desse nosso país, queremos. E muita gente acha que a derrubada de vasta extensão territorial para a plantação, de monocultura, de soja, por exemplo, e dentre outros, representa desenvolvimento. Eu fico me perguntando o que essas pessoas entendem por desenvolvimento. Será que elas acham que desenvolvimento é apenas chegar, desmatar uma grande extensão, plantar soja, encolher e vender? E as populações, ninguém respeita mais as populações tradicionais, Muita gente está indo embora dos seus lugares por conta dessa devastação que está acontecendo no nosso país, diga-se de passagem. Os países da Europa, muitos países da Europa, já destruíram todas as suas florestas. E aí muitos deles ficam comprando de áreas brasileiras para que as pessoas não desmatem aqui, porque eles já destruíram tudo lá. É como se nós estivéssemos financiando o que eles chamam de desenvolvimento deles. Mas no fundo, o planeta vai cobrar e cobra caro, e muitas vezes com a vida das pessoas. Eu acho que a gente precisa parar para refletir aonde a gente quer chegar com essa destruição. Hoje nós temos condições de matar a fome no mundo, nós temos condições de fazer tantas coisas, mas a ganância de alguns faz com que o planeta esteja se desregulando. E ou a gente atenta para isso, porque o planeta tem recursos para todo mundo, só que muitos crescem o olho demais e acaba resultando em destruições como essas. Não é fácil conciliar tantos interesses, tantas pessoas querendo coisas diferentes, não é fácil, mas a gente precisa botar a mão na cabeça e pensar direitinho o que nós estamos fazendo. porque cada pessoa é importante, a contribuição de cada pessoa é importante para o bem-estar do nosso planeta, de nós ou da nossa existência nesse planeta. Então, vamos lá, vamos lá.